Deus, se eu não terminar hoje, mas termina amanhã, em nome de Jesus, né? É, porque a área aqui é uma área... Amanhã termina, com a fé em Deus, assim, que nós vamos colher a maniba. Isso! Aqui, gente, ó, aqui é a ponteiguinha, viu? O grande fim do mundo aqui de Onap. Crispim, jogou assim, depois passou a terra? Depois aqui a gente cobre. E aí você vai? E aí eu vou, depois jogando a terra. Sim. E cobrindo as maniba. Você já faz isso há quanto tempo, Crispim? Rapaz, já tem muitos tempos que eu faço. Crispim, é uma chuva, Crispim. Chuva boa demais. Aí, ó, gente. Aqui, Maurício está aí, a terra tarada. Maurício está covando aí direitinho, fazendo as covas, né, Maurício? Para plantar empim e manteiguinha. Manívoa de mandioca, manteiguinha. Pois é, estamos aqui na roça, no extremo sul da Bahia. Chuva, está caindo aquele sereno. E a gente está registrando aí. Hã? Aproveitando a chuva. Claro. Crispim já plantou aquele canto lá. Ele foi buscar mais manívo ali, para fazer uma demonstração aqui, né? Muita gente sabe como plantar. Muitos não sabem, né? É. Então a gente vai mostrar aqui. Não sabe como fazer. Enquanto isso, a chuva está caindo. Guardar Crispim voltar. Ah, e aí sim. Mas está num momento muito bom para essa plantação aqui, né, Maurício? Porque você plantar manívoa de mandioca com sal quente, não é bom não. Agora uma chuvinha dessa aí, ela vem com força, viu? Vai brotar muito bem. Estou colocando a mão aqui sobre o celular, porque a chuva está caindo. Se não, a coisa não fica boa. Enquanto isso, vamos aguardar o Crispim chegar. É, vem Crispim ali, ó. Com algumas manívas. Isso aí, Crispim. Vai plantar tudo hoje, Crispim. Toda a área. É, porque a área aqui é uma área... Isso. Aqui, gente, olha aqui a penteiguinha, viu? O grande fim do mundo aqui de Onap. Crispim, jogou assim, depois passou a terra. Depois daqui a gente cobre. E aí você vai... E aí vou... Depois jogando a terra. Sim. E cobrindo as manívas. Você já faz isso há quanto tempo, Crispim? Rapaz, já tem muitos tempos que eu faço. Muitos anos, né? Muitos anos, muitos anos. E sempre com resultado, né? Sempre com resultado. Aqui agora eu estou covando para plantar a montiguinha. Depois que a montiguinha vai ser pimenta do reino com a franja. Pimenta do reino, né? E o cacau também que eu vou botar aqui no meio. Isso, a área aqui dá boa. A área aqui... Para não perder a terra, que é a terra tarada, para a gente achurra. Vou botar feijão, milho. Muito bom, muito bom. Vou plantar semente de abroba. Aquele pedaço lá que eu separei para semente de abroba. Sim. Cá é milho e feijão. Feijão de corda, feijão de arranque e milho. Sim. Quer dizer, a pimenta do reino é uma coisa já duradoura. A pimenta do reino também, com a fé em Jesus, eu vou ter aqui breve. Em nome do Senhor, Jesus. Isso, eu creio, eu creio. Porque nós temos que se apegar primeiro com o Pai Criador, né? Amém. Nós não podemos dizer, vou fazer, não. Não, tem que aguardar. Olha o solzinho aí. Olha o sol aí, querendo. Então, nós para fazer nossas coisas, nós temos que ter Deus na frente. Claro, Crescinho. Porque sem Deus nós não somos nada. Verdade. Tem gente que deixa na cama aí e não pensa em Deus, mas Deus existe. Deus é bom, Deus é poderoso. Deus é misterioso. Deus anda vendo cada passo de vida que nós estamos aqui na Terra. Deus tudo pode. O que nós faz de bem, o que nós faz de mal. Isso aí. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter Deus. Porque sem Deus não tem nada. Deus tudo pode. Não adianta dinheiro, que dinheiro não é nada, dinheiro não compra nada. Sem Deus não é nada. Vamos agora jogar terra para o pessoal ver? Agora eu vou cobrir. Você não passa o pé não com a bota? Com a enxada é melhor eu passar o pé. Essa botonda aí, gente. Aqui, gente. É. Aqui, ó. É porque o Paulo Galego está mandando eu cobrir com uma borracheira. É, com uma borracheira aí. Só para mostrar que não tem tanto mistério, né, Crescinho? Não, não. Tem mistério nenhum. É. Aí. Você jogou a maniba. Não precisa estar baixado caçando o de maniba. Precisa não, né? Não, não. De primeiro era, mas agora não. Os tempos mudam, né? Isso. Aqui jogou, pronto. E outra, Crespinho, quanto tempo leva aí para... Seis meses. Para tirar para você? Cinco meses, seis, sete meses. Já se vende, né? Já se vende. Com cinco meses já vende. Já come. Agora, para brotar aí, quantos dias? Oito dias? Quinze? Do jeito que está a chuva agora, não volta o dia não. Vai não, né? Seis dias, sete dias, já está brotando. Porque o tempo de chuva está bom, né? A terra está feita. Sei, está boa, né? A terra está molhada. Aí, de repente, brota. Também brotou, você capinou. Agora, Crespinho, depois que ela brota, que cresce um pouquinho, você tem que deixar esperar crescer para capinar, né? É. Quando tiver... Você dá o quê? Duas limpas, né? Até? Deixa a mãe aqui e já pode capinar. É. Uma limpa, três limpas. É, né? Depende do sol. Só for quente, você dá uma limpa, duas, né? Mas se tem tempo de chuva, de repente o mato nasce. E quanto mais limpa, ela cresce com mais rapidez. E engrossa mais a raiz. É verdade. É verdade. Então, é um ensinamento que você está passando aí. É. Sempre tem que limpar. Tem que limpar. É. Bater veneno, que tem formigo, que eu vou bajar, estou com vermelho batendo no formigueiro. Isso. E se não tiver veneno, corta a sua de tudo. Verdade, verdade. E a mandió cortou a sua, ela enfraquece. Enfraquece. É niquilo. É isso mesmo. Então tem que ter veneno. Verdade. Então, minha gente, essa terrinha aqui é minha, né? É minha, graças a Deus é minha. É sua, é claro, claro. Então, quando tem coisa aqui, eu sobrevivo daqui também, né? Isso aí, eu sei disso. Mas a minha terrinha aqui era grande, vendia a minha casa. Fez a casinha. Vem a minha casa aí. É. Mas em nome de Jesus, eu estou querendo fazer o prédio de cacau e pimenta do rei. E vai fazer. Com a fé em Jesus. Tranquilo. Pois é. Então, é isso aí, Crispim. Meus amigos que estão ouvindo esse vídeo, vão ouvir. Muito obrigado, um bom dia. Se inscreva no canal. Meus filhos que estão na vitória, se inscrevam no canal aí. Isso. Aqui é Cid, promessa de Deus, Crispim da paixão. Isso. O homem que gosta de cantar. O homem que gosta de cantar, né? Só está faltando uma pessoa se interessar por mim, que eu não sei ler. Você precisa gravar. Você precisa gravar. Mas é uma pessoa que chega a me ajudar. Eu gravo um CDzinho, não tem inveja de quem canta muito, não. Não, você diz. Você e Maurício Alixão Rocandu. Maurício, obrigado aí. Valeu. Gente boa. Gente boa. Isso. Valeu, valeu. Isso. Gente boa. Tchau, minha gente. Muito obrigado aí, vocês também. Pronto. Tranquilo. Esse vídeo aí pra você. Você de vitória aí. Isso. Ove aí, ó. Escuta esse vídeo aí, ó. Pois é. E quem não sabia plantar manívoa e badioca, aprendeu um pouco. Não tem mistério. Isso. Passou a... Isso aí. Pronto. Isso aí. Pronto. Crisby, obrigado. Eu vou seguir viagem. Amém. Amém, 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 amém. Pra você que assistiu esse vídeo até o final, meu, muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixa seu like, seu comentário. E até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. E até o próximo vídeo.